E aí, galerinha? Sejam novamente bem-vindos ao canal do professor Emanuel Macedo, seu professor de física. Vamos resolver hoje uma questão de ondulatória, tá, galerinha? Uma questão da faculdade de medicina de Petrópolis, tá? Então, se liga aí, que é uma questão extremamente fácil e tranquila, porém, requer sempre uma atenção. A questão fala o seguinte, em um laboratório de ondas, uma das extremidades de uma corda homogênea é fixada, ó, é fixada na parede. Estão vendo? Essa extremidade aqui, ela tá presa, tá? Tá fixa na parede. E são gerados dois pulsos na corda, como mostra a figura abaixo. Então, você tem aqui o segundo pulso e aqui você tem o primeiro pulso, certo? Lembrando que esses dois pulsos estão indo nesse sentido aqui. A superposição, ou seja, a soma das duas amplitudes, a superposição entre a reflexão do primeiro pulso e o segundo pulso incidente gera... Ora, ele quer saber o seguinte, na hora que esse primeiro pulso refletir e voltar, vai encontrar com o segundo pulso que tá vindo. Esse pulso que refletiu, ao se encontrar com o segundo pulso, gera que tipo de interferência? Interferência construtiva ou interferência destrutiva? Então, pessoal, presta atenção, ó, sempre que eu tiver a extremidade fixa, presa, como é o que acontece nessa questão, eu tenho dois pulsos aqui, ó, estão vendo? Dois pulsos. Esse é o segundo, esse é o primeiro. Só que esse primeiro, quando ele bater aqui, ele volta invertido. Inverte-se a fase, tá? Inverte-se a fase. Ele volta com a fase invertida. E aí, ele vai se encontrar com o segundo pulso que tem a fase pra cima, tá? A fase de cima do segundo pulso, em contato, né? Em contato, não, se encontra com o pulso, com a fase invertida do primeiro pulso, e isso gera uma interferência destrutiva, né? Considerando que esses pulsos têm uma mesma amplitude, vai se somar as duas amplitudes, dando amplitude resultante, né? Uma amplitude resultante, somando a amplitude do primeiro mais a amplitude do segundo, dá uma amplitude igual a zero, se essas amplitudes sejam iguais, né? Resultando aí em uma interferência totalmente destrutiva. Porém, isso só acontece por quê? Porque a extremidade da corda é fixa. Então, toda vez que eu tiver a extremidade da corda fixa, o pulso bate e volta com a fase invertida. Se a fase é pra cima, ela volta pra baixo. Se a fase é pra baixo, ela volta pra cima. Inverte-se a fase. E aí, na hora que esses dois pulsos se encontraram, né? O segundo e o primeiro pulso, como um tem a fase pra cima e o outro tem a fase pra baixo, vai dar uma interferência de que tipo? Uma interferência destrutiva. Se a extremidade da corda não fosse fixa, se a extremidade da corda fosse livre, tá aqui o primeiro, segundo pulso, o primeiro pulso, se isso aqui estivesse livre, não estivesse preso, o que é que ia acontecer, gente? Na hora que esse primeiro pulso que tá vindo aqui, esse primeiro, ele viesse e batesse aqui na parede, não se inverte-se a fase. Volta com a fase sem estar invertida. Então, o primeiro pulso encontraria-se com esse segundo, o segundo pulso, o primeiro pulso, os dois com a fase pra cima. Quando esses dois pulsos se encontram, gera uma amplitude resultante construtiva. teremos aí uma interferência construtiva, porque soma-se as amplitudes. As amplitudes não se destrói, né? A gente não vai ter uma amplitude igual a zero. A gente vai somar as amplitudes, gerando aí uma interferência construtiva. Certo? Aliás, aqui eu coloquei como se fosse uma somagem. Na verdade, isso aqui é uma subtração. Porque você vai gerar aí uma interferência destrutiva. Certo? Então, gente, interferência destrutiva. Só letra D, tá? Letra D. Esse primeiro pulso, esse primeiro pulso volta com a fase invertida, tá? Inverte. Inverte a fase. Se a extremidade for fixa, inverte-se a fase. Aí, o primeiro pulso com a fase invertida encontra-se com o segundo pulso com a fase pra cima. Gera aí uma interferência destrutiva. Letra D. Letra D aí. De Dinamarca é a resposta correta. Belezinha? Espero que tenham gostado, galerinha. Não esqueça. Se inscreva no canal. Compartilhe essa aula. Deixa seu like. E fica atento às próximas questões. Aquele abraço. E aí, você vai atento às próximasuttives? E aí, você pode atent sillidades? E aí, você pode atentar a altitudeira, называется시다? E aí, você pode atentar? E aí, você pode atentar com de um pulso?